O que é o diretor financeiro? Ele vai aprovar o novo projeto, mas você sabe que ele não lida muito bem com mudanças. E o novo orçamento é 15% mais alto que a projeção inicial. Ok, então o que é importante agora? Bom, o aumento é justificado, mas você conhece o diretor financeiro. E a gente vai ter que começar a andar rápido se quiser entregar o produto no prazo. E quais são suas opções? Bom, eu mesmo posso ir falar com o diretor, posso tentar. Ou eu posso pedir a ajuda de dois membros chaves da equipe. Alguma outra ideia? Talvez eu possa envolver os consultores externos, mas isso geraria custos extras. Então, o que lhe parece melhor? Eu acredito que se nós conseguirmos envolver dois membros chaves da equipe, e depois de uma avaliação preliminar do financeiro, talvez a gente consiga apresentar um caso sólido. Sim, e o que mais pode sustentar o seu caso? Talvez um relatório com o tópico chave do projeto? E você vê algo que possa o atrapalhar? Não. Alguma coisa que você esqueceu? Não. Ok, recapitulando, o que você vai fazer? Bom, eu vou escrever uma justificativa para o novo orçamento. Vou enviar e pedir um ok para o financeiro da equipe. Depois eu vou marcar uma reunião com o diretor financeiro, junto com dois membros chaves do projeto. E eu acho que eu consigo isso tudo até terça. Parece bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.